Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês o Tudo Meu Quarto. Espero que vocês gostem, já vão logo dando like nesse vídeo, eu agradeço o carinho de vocês sempre aqui no canal, dá like nesse vídeo, se você tá chegando nesse vídeo através, se você tá chegando nesse canal através desse vídeo do Tudo Meu Quarto Simples, vão logo se inscrevendo pra me acompanhar, tem bastante vídeo no canal, vocês vão amar tudo que tem aqui. Olha como eu tô, gente, tô bastante suada, tá muito quente aqui em Recife, mas graças a Deus por tudo, pelo sol, pela chuva, né? E vamos embora, vou mostrar bem simples meu quarto, espero que vocês gostem, muita gente já viu nos vídeos, nos vlogs de rotina aí, eu mostrando meu quarto, mas eu vou mostrar com todos os detalhes, tudo que tem aqui pra vocês, tá certo? Fica ligadinho aí. Olha aí, gente, essa é a entrada do meu quarto, tem essa porta aqui, safonada, aquelas portas de plástico, né? Olha aí, gente, logo de entrada, o tapetinho aqui, hoje dá arrumada, troquei o tapetinho do chão, aqui é a minha cama, minha cama boxe, essas simples, troquei lençol, tudo arrumadinho hoje, aí do lado da minha cama já tem esse móvelzinho aqui, gente, feito de pallet, aqui é onde eu guardo algumas bijuterias, uma canequinha com pincéis aqui, olha, aqui algumas pouquinhas make que eu tenho, aí logo acima, ó, tem um cabideiro que meu esposo fez pra colocar calças que a gente tá usando no dia a dia, minha dele, olha aí, gente, aí esse móvelzinho eu coloco aqui embaixo, tem o controle da TV que fica ali, do outro lado, tem os potes de creme que eu uso, hidratação, creme de pentear, algumas besteirinhas, né, que eu coloco. Aqui é uma caixinha que eu coloco com sapato que a gente tá usando no dia a dia, que a gente pode pegar mais fácil, né? Aqui é a minha penteadeira improvisada, né, que pega junto com essa amarelinha também, olha. Gente, olha ali, feito de pallet também, tudo bem simples ali, ó, meus ursinhos, presentinhos de aniversário, lembrancinha que eu ganho, vou guardando tudo, não me desfiz de nada, né, do tempo que eu ainda, antes dos meus 15 anos, eu tenho lembrancinhas aqui, gente, olha, não me desfiz de nada. Aqui são meus, coisas que eu tô usando durante o dia, durante o dia a dia, né, batons, base, ó, esmalte de unha, aqui eu boto minhas, né, desodorante, coisas pra limpar o rosto, hidratante, óleo de cabelo, repelente, aqui também eu coloco produtinhos que eu tô usando também, ó, meu borrifador, pra usar no meu cabelo cacheado, né, olha aí, gente, eu aqui, né, tô usando o celular de manhã hoje pra gravar, eu tô pra vocês, que no outro a memória já tá esgotada. Aqui também eu guardo os joias, olha aí, meu cofrinho ali, né, com a foto da Michelle, que foi do encontrinho, a plaquinha também de youtubers, e aí minha cama aqui, olha, que essa cabeceira aqui também, gente, da cama, foi feita com a porta de guarda-roupa, olha aí, e a gente colocou uns adesivos, meu esposo também é bem criativo, me ajuda muito aqui em casa, aí, a ajudar na decoração, que é tudo bem simples aqui em casa, o quarto é bem apertadinho, não cabe guarda-roupa, gente, olha, só cabe a cama, e a gente sai improvisando, ó, prateleiras, ali a bolsa dele, do trabalho, no momento ele não está trabalhando, ali a nossa teveira, aquela é bem simplesinha, gente, ainda, ó, ajudando a limpadinha, joguei um paninho por cima por causa da poeira, o telhado daqui ainda é assim, desse de telha canal, em breve vamos trocar em nome de Jesus, tem um adesivo ali na parede, desculpem o barulho, viu, é um domingo, aí é bem agitado, as casas com som ligado, ali é nosso ventilador, ali é um mó vizinho, tipo uma cômoda, mas só que é aquelas cômodas sem gaveta, improvisado, embaixo eu guardo sapatos, algumas caixas com organizadores, algumas baguncinhas que a gente guarda, aí eu coloquei aquele paninho ali para estar escondendo a bagunça, né, nosso ventilador, uma fiação bem feiozinha ali, né, mas faz parte, aí aqui tem a minha janela, com a cortina dessas que cobre a claridade, né, aí aqui está a bolsa com as coisas de Larissa, que Larissa está ficando aqui, né, em casa, que a mulher está trabalhando, ela está ficando comigo, eu coloquei as roupas dela, os produtinhos que ela está usando todos, nessa mochila, aqui é um banquinho também que ele fez de madeira, a gente usa às vezes para colocar o ventilador, quando está muito quente ali, a gente bota ele embaixo, aqui é uma sapateira que eu comprei essa semana, que passou agora, para colocar umas roupas minhas, eu joguei aquele armário, gente, que tem aqui de cozinha, que eu coloquei aqui na cozinha, num quarto para colocar minhas roupas, joguei, aliás, guardei lá embaixo, na casa da minha mãe, para a gente doar, né, para uma pessoa que está precisando, e comprei essa sapateira, coloquei minhas roupas aqui, por enquanto, né, aí tem ali, ó, isso aqui também é presente dos meus 15 anos, ó, esse piano que é um porta-joias, aqui é os meus sapatos, eu estou usando, e aqui é um cabide, com peça, algumas sutiã, essas coisas assim, roupa de dormir, que eu deixo aqui pendurado, aqui também são os saquinhos com meias, peçazinha de uma do meu esposo, aqui eu boto sutiã, stop, dentro desse saquinho, que eu mesma fiz, e aqui, gente, tem uma prateleira também, quarto pequeno, a gente sai explorando tudo, né, aí eu vou mostrar de frente para vocês direitinho como fica, olha aí, gente, essa prateleira aqui, que é outro nicho grandão, né, que tem a nossa tela do computador, que já não temos mais, ali ficam algumas bolsas, ali é minha sacola desacabados, que eu vou guardando ali, gente, para gravar o vídeo de acabados, ali fica algumas peças de praia também, que eu guardo ali naquela bolsa rosa, tem meu cofrinho ali, que é outra prateleira ali, olha, precisa de reforma sim, esse quarto, né, mas vamos ter que aumentar a casa ainda, e isso custa, né, aí no momento não estamos com condições, mas Deus vai prover tudo, né, ali em cima algumas caixas com bolsas, ali alguns documentos, caixas com peças de computador, também algumas coisas que a gente, aqui é o exame de cenourinha, cachorrinha, os exames dela, ali é outra sandália minha, que está ali na caixinha, ali documentos, e esse é o nosso quarto, gente, tudo bem simples, mas está bem organizado, aqui é meu aspirador que eu guardo aqui, e está assim, olha, fechei a janela, mas está um calor, está horrível, aqui é assim, fica de frente, olha aqui, esse é o meu quarto, gente, bem simples, precisa de piso, precisa ser aumentado, para colocar um guarda-roupa aqui dentro futuramente, aqui, ali já pega, da porta do meu quarto para ali, e já pega o nosso corredor, é assim, é o meu quarto, espero que vocês gostem, tenham gostado de ver um pouquinho, pegado algumas dicas, assim, para vocês que tem quarto pequeno, também, aproveita as dicas também, para colocar, para fazer também na casa de vocês, quem tem pouco espaço, sai, e ocupando as paredes, colocando prateleira, para colocar organizadores, para ficar tudo legal, bonitinho, arrumadinho, né, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, gente, e esse foi o vídeo, gente, rapidinho, aqui do Tudo Meu Quarto, decidi gravar para vocês, já em cima da hora, eu sei que vocês gostam, de conhecer um pouquinho, da casa da gente, como é a nossa rotina, a gente vive, como é o nosso cantinho, do jeito que a gente bota cada coisa, e foi, foi sair o vídeo, bem simples, espero que vocês tenham gostado, clica no gostei, que não é inscrito, se inscreve ainda, para me acompanhar, obrigado pelo carinho de sempre, fica com Deus, até o próximo vídeo, beijo, Deus abençoe cada um.